Viaturas a Poços. O ponto de bloqueio na tarde desta segunda-feira foi a Avenida Brasil, na entrada do bairro São João da Escócia. A presença da polícia e das viaturas aqui representa a volta da operação de rondas ostensivas de natureza extraordinária aqui em Caruaru. A operação Rony funcionou durante os 30 dias do mês de maio e depois de uma pausa foi retomada no último domingo. Durante os bloqueios, os policiais realizaram abordagens e incursões. O intuito é de diminuir os crimes na cidade. A gente está contando com policiais especializados do Recife, como foi da outra vez, só que nesse novo período a gente está tentando dar uma intensificada nos locais que na outra vez não foram contemplados com a operação Rony em outros bairros, não só nos pontos de criminalidade alta. A operação Rony segue até o dia 29. Os bloqueios não têm hora nem endereço. A expectativa é que a ação traga resultados positivos, tanto quanto os da primeira experiência de maio. Da outra vez houve um acréscimo na nossa produtividade, né? Aumento de apreensão de armas, drogas, cumprimento de mandato de prisão. Ainda é muito cedo para a gente falar da Rony agora, né? Tendo em vista que ela está com menos de 24 horas que se iniciou. Mas, pelo que a gente já viu do período passado, tem tudo para dar certo.